Mas é claro que tem uma inspiração ali filosófica, inclusive, que está bem, eu acho que ela está bem demarcada na peça, ali talvez o caminho que vocês leram, etc, e traduzida de uma forma coloquial, de uma forma razoavelmente objetiva, se é uma peça, vamos chamar assim, eu não acho que seja demérito, é uma peça fácil, é um texto fácil, acessível, e não acho que seja isso, para mim é uma grande qualidade quando o Antônio Cândido dizia isso. Não é fácil ser ao mesmo tempo simples, objetivo e fundo, eu acho que a peça tem essa grande qualidade, ela fala a qualquer um, até conversava com a Bel antes, a gente papeava e eu dizia a ela, isso aqui é um negócio que fala muito, poderia falar muito, pode, fala muito próximo a qualquer jovem que tenha interesse em uma boa literatura dramática, em ouvir, eu acho que isso poderia ser muito útil dentro da sala de aula, por exemplo. Mas enfim, aí eu queria desdobrar com vocês o seguinte, dentro disso que vocês já falaram aí, gente, desta peça que olha ao mesmo tempo para muitos lugares diferentes, talvez a gente possa ver entre as várias camadas que ela tem, duas que são eixos, me parece. Uma é esta condição geral, vamos chamar assim, do existir, que já está lá no mito, que vocês traduziram da forma de vocês, em situações cotidianas, a dor do existir, o batalho do existir, a luta do existir, etc, etc, que está condensada na imagem do cara que sobe e desce, com a pedra, etc. Vamos dizer que esta seja uma condição universal, é um sentimento universal, mas tem várias passagens ali em que a peça é bem local, ela é brasileira, ela é intransferível, com interesse em temas da conjuntura, Então você tem questões ambientais ali, você tem Mariana, você tem assassinatos políticos, você tem uma discussão sobre a justiça, etc, etc. Então, me falem como é que esses temas, como é que o Brasil foi entrando no mito, assim, dentro desse encontro aí de vocês, como é que esses temas nossos, que não são temas gerais, né, Que são temas muito caros a nós, eles foram encontrando espaço dentro dessa dramaturgia. Greg, eu acho que foi matar a Paula essa pergunta. Então, é uma ótima pergunta, assim, eu acho que o nosso processo sempre é a partir do encontro, isso que o Vinícius falou é muito verdade, começa com o encontro, que é essa amizade e essa afinidade, como se definiu. Então, todo o processo de escrita também parte desse encontro, muito dificilmente alguém vinha com o texto pronto da própria cabeça, que não tivesse partido de algum lugar coletivo. Então, quase tudo na peça, se eu não me engano, tudo mesmo, veio do papo, né, a gente conversava, falava, às vezes ia, antes da peça existir, a gente já ia, ficava falando de uma possível peça, o que teria, o que a gente tinha vontade de falar, o que a gente não tinha. Então, acho que tudo nasce dessa vontade. E aí, claro, eu acho que o mito, ele surge como uma ferramenta pra gente entender o presente. Mas, desde o início, a vontade é falar, assim, de conjuntura, tentar decodificar, não é, isso que a gente tem sentido hoje, que é um misto gigante de emoções, assim, mas que passa pelo pavor, pela ausência de futuro, de renovação, né, pelo túnel, assim, do qual a gente não vê ainda luz ao final dele. Esse sentimento, que eu acho que é muito recorrente na nossa geração, né, esse cancelamento do futuro, pra usar o termo, acho que inclusive tá na peça, assim, esse cancelamento da esperança e tal. Isso daí era uma coisa que a gente queria falar, a princípio, só que a gente, obviamente, pra fazer uma peça, não basta falar, não é uma live, né, não basta a gente falar o que a gente quer. Então, o mito, em algum lugar, ele é muito forte por isso, né, os gregos, eles fazem isso muito bem, que é usar uma imagem, uma narrativa que condense sensações, sentimentos coletivos. E o mito de Cícius foi ter esse poder, como tantos mitos gregos, de condensar um sentimento muito comum a todos os seres humanos, e especialmente comum a nossa geração, por todas essas questões que eu falei. É um mito que fala também, que serve muito pra falar desse cancelamento do futuro, de um ser humano que não vê escapatória, porque para além da repetição dos dias, né, e das tarefas árduas, tem a repetição de ciclos democráticos que acabam em ditaduras, né, então, pra gente também ficou muito óbvio que o esforço democrático no Brasil, ele é um esforço de sísifo, porque a nossa Constituição não tem nem 30 anos já tá sendo desmontada. Então, a gente logo viu também que servia muito bem o mito pra contar, eu acho, pra falar desse desmoronamento do Brasil atual, né, esse desmantelamento, esse desmonte, essa descida dessa pedra que é o que tem acontecido na nossa democracia. Não à toa o Brasil tem tido tantos deslizamentos, né, de Mariana e Brumadinho, e tantos casos em que você vê a ladeira descendo em avalanche, né, o Brasil literalmente descendo, assim, de suas montanhas e deslizando, etc e tal. Então, eu acho que sísifo também presta a isso. A gente foi vendo que era um mito que tem razão de ser tão poderoso, porque ele se presta a esclarecer e a, pelo menos, não sei se esclarecer, mas pelo menos a tornar vivo e a dramatizar, né, ele é uma dramatização só de um sentimento muito comum a nós dois e eu tenho a impressão que é uma geração, quem sabe até é um zeitgeist, né, de modo geral. É, ele é um, acho que sísifo, só complementando, mas querendo ser breve, é um mito, ele é um homem metonímico, né, da condição humana, assim, tem um, né, ele é um homem cuja sua condição mítica se espraia pra condição humana, mas eu acho que, né, então eu acho que tinha o mito e o estupor que o mito causa, né, sendo um mito tão emblemático que fala tanto ao coração da condição humana, eu acho que ele foi um veículo muito propício pra falar do nosso próprio estupor como cidadãos, como, né, como integrantes de uma sociedade civil acompanhando um deslizamento, né, de um país, assim, um país descendo a ladeira, torcendo pra que não morra no asfalto, pra pegar aquela citação lá do, acho que é a Cisvalente, essa música, né, enfim. Sim, eu acho que é muito, faz todo sentido, gente, me lembra muito, eu gosto muito de falar dos velhos, né, e a gente quando recorre aos velhos e a análise dos velhos, eu acho que é também a sinalização de que as coisas estão num lugar que também é desse da repetição. Enquanto vocês falavam, me ocorreu, de novo, Antônio Cândido comentando, o Antônio Cândido escreveu pouco sobre teatro, né, essa era uma tarefa que ele deixou, sei lá, pro Décio, que era parceiro de geração e tal, mas ele escreveu alguns textos brilhantes, um deles sobre vereda de salvação, Jorge Andrade, e uma das coisas que ele dizia era exatamente isso, desta condição cíclica, né, histórica da miséria brasileira, que parece que não tem fim. Então, em certa medida, é o subir e descer a montanha, a ladeira, né, que tá desenhado na peça de vocês, traduzido contemporaneamente, numa dramaturgia contemporânea, mas a questão me parece que é, ela é a mesma. Entretanto, aí eu vou provocar vocês, não sei se vocês vão ficar bravos comigo ou não, mas é a pergunta seguinte, é uma pergunta meio recorrente no momento, assim. A gente poderia, sem querer, não interessa muito classificar, né, mas, assim, a gente poderia dizer que é uma peça, é uma peça de um imaginário distópico. Por que que eu pergunto isso? Eu pergunto isso tentando sair disso, né, E, por exemplo, a imagem do salto, aquela imagem do salto, né, é uma imagem muito forte, sobretudo aquele salto do final que o Gregório faz, essa ideia do salto, né, gente. Então, esse salto, naturalmente, pode ser o salto trágico, pode ser, por exemplo, o salto de um suicídio, como parece, né, as coisas levam, a narrativa pode levar pra isso, mas pode ser também um salto pra um outro tipo de qualidade, né, pra um fora, simbolicamente, pra um fora desta situação. Sem querer obrigá-los a dizer assim, o que que vocês acham, né, que esta peça significa, afinal? Me falem um pouco sobre isso, assim, esse ambiente da distopia, o que que vocês pensam sobre isso? Né, esta peça, pra vocês, é uma peça distópica? Este salto de qualidade pra fora, pode ser intuído, de alguma maneira, a partir dela? Não? Enfim. Estou tentando aqui, junto com vocês, a partir do que vocês falaram. Eu acho essa pergunta muito boa, eu tenho me feito essa pergunta muitas vezes. Essa questão da... do quanto no... nas narrativas que se... que se praticam hoje, né, assim, há um... há uma profusão de distopias e que não são... não por acaso tem a ver com esse momento de um tempo enevoado e de um tempo onde há muitos... onde há um retrocesso, né, um... um retorno a uma série de... condições que pareciam já superadas. mas eu me lembro que, inclusive, certa vez estávamos conversando lá numa ocasião... acho que o Greg também estava e o Greg... e eu ouvi o Carim, a Inus, falar disso, que... que é... hoje se vê, né, assim... narrativamente, dramaticamente, se propõe muito a distopia e pouquíssimo ou nada novas utopias. porque parece que as novas utopias elas estão meio interditadas e elas sempre podem parecer redentoras, salvíficas, ingênuas, impraticáveis, né, assim... tem uma sensação de esgotamento e de um certo... não diria cinismo, mas, assim, de um ceticismo absoluto diante da... da própria sensação de esgotamento de bens materiais e de coisas. Quer dizer, assim, com que... com que água potável eu vou propor uma nova utopia, literalmente, entendeu? Quer dizer, eu acho que tem toda essa questão que está colocada para absolutamente todos os criadores e é por isso que em alguma medida todo mundo responde a resposta dramática, distópica, me parece que está... é uma recorrência. E aí você vê em... sobretudo em séries, né, mas em espetáculos teatrais, mas em séries isso é muito forte e séries com diferentes gêneros, séries de suspense, mas também séries adolescentes e não sei o que. Você vê, por exemplo, dá exemplos... Handmaid's Tale é uma distopia presente, mas uma distopia próxima, né, de um futuro próximo, o próprio Bacurau, no Brasil, mas, por exemplo, o Boca a Boca do Esmir, filho, que é meu amigo e tal, também é uma distopia próxima, né, de uma coisa... é uma coisa distópica, a partir de uma... não precisando ser uma distopia, uma ficção científica gigantesca, etc, e tal, enfim. Então, é um... é um terreno fértil para distopias, me parece que isso é um... tem a ver com o espírito do tempo, para usar essa expressão tão desgastada, mas também tão incontornável. Mas, eu acho que... Então, a minha sensação sobre isso que você estava falando, sobre esse salto, né, sobre essa condição, eu acho que tem uma... tem uma coisa nossa aqui nos Irmanos, eu acho que o Greg... não sei o que o Greg acha disso, não sei se eu estou falando por ele, mas é uma sensação de dizer a vida é impossível, vamos viver. Uma sensação, um dever como artista da não capitulação. Então, é... cada artista tem a sua... suas idiosincrasias e tal, seus caminhos, suas reflexões, mas, para mim, é importante não solucionar os problemas, mas, de alguma maneira, entender qual é o vislumbre, o fecho, a fenda de vida possível, entendeu? Em cada coisa. Quer dizer, como é que... e eu acho que a grande questão era que... a gente ficava falando muito da peça e falava o último salto tem que ser um salto para a vida. Beleza, sim. Entende? Então, assim, eu acho que isso... tem pontos de... eu acho que tem uma coisa que a gente encontrou ali... a gente encontrou coisas muito preciosas ali no próprio Domingos de Oliveira, assim, na própria ideia. Depois... o Domingos morreu quando a gente estava escrevendo a última cena da peça. E essa peça, para mim, passa por tantas coisas que o Domingos é. Essa questão de... a vida como pista de dança e a vida que é... uma dança inevitável, né? Assim, um lugar... pleno de dores, mas que também... mas... mas também... há que se achar gozos possíveis e tudo mais. e aí... e aí... Abertura